Então, você vai dar a sua irmã por um ticket? Eu vou dar a minha irmã, ela cozinha, ela corta, ela é maravilhosa. Uma irmã, uma ticket, e essa oferta não vai durar, eu posso te dizer. Mas é sua irmã só para um dia ou para sempre? Para sempre, você pode ter a minha irmã por sempre por um ticket. E o que você pensa sobre isso? Minha irmã vai fazer exatamente o que ela disse. Sim. Sim, ela está bem. Como é que ela é? Ela é 21 e ela é uma virgina, eu te prometo. É uma virgina? É uma virgina? É uma virgina? É uma virgina, ela é maravilhosa. Uma virgina, uma virgina, gente. Vamos lá.